Na presença do Senhor, então deixa, deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam dançar Dançar na presença de Deus, para a igreja Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar, dançar na presença de Deus Mas eu não tô aqui, mas hoje eu vou bailar Eu não sou de mim, mas hoje eu vou dançar Eu não tô aqui, mas hoje eu vou bailar Olha a presença do Senhor, então deixa a Miriam dançar Para a igreja, deixa a Miriam dançar Davi levou a áudio pra Jornalé Então Davi dançou, então Davi vai voar Chegou o protocolo e começou a morar Olha a Davi dançou na presença de Deus, para a igreja Deixa a Miriam dançar Música Mas eu não sou daqui, mas hoje eu vou bailar Eu não sou menina, mas hoje eu vou dançar Música Mas eu não sou daqui, mas hoje eu vou dançar Música Mas eu não sou daqui, mas hoje eu vou Eu vou dançar, mas hoje eu vou dançar Música Esse aqui é o que eu, será que pode reviver? Um par de nossos cegos que eu mostro pra você Esse aqui é o que eu, será que pode reviver? Música 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 Música